Oi, oi, oi! Amandinha de volta pra mais um Papo de Milhas. Aquele momentinho especial onde a gente tira as dúvidas que vocês mandaram pra gente nas nossas redes sociais. E o papo de hoje tem tudo a ver com transferências de milhas. Então, fique ligadinho aí que a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. E ó, já deixa aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente, fechou? Então, vamos começar. Bom, então vamos começar ouvindo a dúvida que a Laura mandou pra gente lá no nosso Instagram. E se você não segue o Te Levo de Milhas, já vai lá, gente, ó. Aperta seguir. Agora vamos pro áudio. Oi, Te Levo de Milhas, tudo bem por aí? Seguinte, eu faço parte do Clube Smiles. E eu queria saber se eu recebo milhas bônus nas transferências dos pontos do meu cartão pro programa de fidelidade. Nossa, Laura, essa pergunta caiu como uma luva. Sério, tenho duas coisas pra te contar. A primeira é a seguinte, você pode receber milhas bônus sempre que tiver alguma promoção de transferência rolando no banco ou no seu programa de fidelidade. Até aí, tudo bem? Então vamos continuar. Mas lá vem uma informação quentinha que vai deixar tudo melhor ainda. Um passarinho muito do bem informado nos contou que recentemente a Smiles lançou um benefício pra quem faz parte do Clube Smiles, assim como você. E Laura, eu vou confessar que eu amo fazer parte desse mundo das milhas porque eu sempre tô ligado nas novidades. Então voltando lá pro assunto, esse novo benefício se chama Meu Bônus VIP. E ele funciona basicamente assim. A cada seis meses você vai receber sete dias pra fazer transferências com bonificação. Para tudo de som, a Smiles maravilhosa ligou pra gente avisando que eles expandiram esses sete dias para quinze dias. Já dizia o ditado, tudo que é bom dá pra melhorar. E vamos voltar pro vídeo. Ou seja, todas as transferências de pontos do seu cartão de crédito, by Smiles, serão bonificadas durante esse período. E Laura, resumindo aqui pra você, são duas oportunidades pra você ganhar milhas de bônus nas suas transferências. A primeira é quando houver alguma promoção de transferência no seu branco, branco, branco. A primeira é quando houver alguma promoção de transferência no seu banco ou no seu programa de fidelidade. E a segunda é a cada seis meses com o Meu Bônus VIP. Então já sabe, né? Acabou esse vídeo, você corre lá no site da Smiles pra ativar esse novo benefício. E vamos pra segunda pergunta de hoje. E quem enviou foi o Gabriel. Consegue transferir as milhas de uma companhia aérea pra outra? Oi, Gabriel. Muito obrigada pela sua pergunta. Mas vamos lá. A maioria das companhias aéreas possui o seu próprio programa de fidelidade. Mas são poucas que possuem o mesmo programa entre si. Por exemplo, cada programa de fidelidade possui uma lista de companhias aéreas parceiras. Logo, se você voar nas companhias aéreas parceiras do seu programa, você vai acumular todas essas milhas lá dentro do seu programa de fidelidade. Vale dizer também que se a companhia aérea tiver o seu próprio programa de fidelidade, você também pode acumular milhas lá. Agora, se você voar em uma companhia aérea que não faz parte dessa lista de parceiras, você não vai acumular milhas dentro do seu programa. Ou seja, você não consegue transferir milhas entre programas de fidelidade. Mas pode acumular milhas voando nas companhias aéreas parceiras do seu programa. Deu pra entender? Então lá vai mais uma amandica. Concentre todos os seus voos nas companhias aéreas parceiras do seu programa de fidelidade. Dessa forma, você vai acumular milhas em um só lugar. E vai ver o seu sado crescendo cada vez mais. E Gabriel, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo... Que baixo? Que baixo? Comenta aqui embaixo e me conta se a gente te ajudou a tirar essa dúvida, tá bom? E se você aí que está assistindo esse vídeo também tem alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, arroba televo de milhas. E claro, né? Eu não poderia deixar de pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!